Glória a Deus! O Senhor continua falando e este hino que acabamos de ouvir é um pedido que você também pode fazer. Fala comigo, Senhor, toca-me com brasas do altar. Agora vamos falar sobre acessibilidade. Um dos grandes desafios para pais e professores é saber quais as melhores práticas ao lidarem com crianças portadoras do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, ou TDAH. Você vai assistir agora a doutora Maria Amin falando sobre o que fazer nesta situação. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós daremos continuidade ao nosso assunto do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Nós vimos rapidamente na aula anterior sobre o que é o transtorno. Hoje nós falaremos sobre o que fazer nesse caso. A maioria dos professores não tem uma formação médica nem paramédica, mas vocês não precisam ficar preocupados com o diagnóstico e nem com as comorbidades, que é aquilo que vem junto com o TDAH. Então tem outros quadros psiquiátricos que podem acompanhar o TDAH. Mas vocês como professoras não precisam se preocupar com isso. O que vocês têm que ter em foco? O comportamento da criança na igreja. Qual é o comportamento dessa criança e o que vocês podem fazer para ajudá-la. E esse comportamento, ele vai depender do subtipo do TDAH. Se a criança tem um subtipo que ele é mais desatento, ou se com a hiperatividade e a impulsividade, ou se é um conjunto dos três, que é a apresentação combinada. Isso vai fazer com que esse transtorno que é dimensional, que pode ter desde um lado extremamente leve, a outra ponta extremamente grave, então essa variabilidade de sintomatologia vai variar de acordo com o grau de comprometimento. E como que vocês vão ver isso? Pelo comportamento. Um comportamento que vai, talvez, não vai precisar de nenhuma adaptação, de nada que vocês precisam fazer para essa criança, há uma ou outro aluno que vai precisar de muitas adaptações. E o que mais incomoda dessa tria de desatenção, hiperatividade e impulsividade, é a hiperatividade. É o que mais atrapalha, é o que mais as pessoas se queixam, tanto na família, quanto na escola e também na igreja. Mas, uma coisa que é importante nós termos para esse aluno, é um olhar de compreensão e de paciência. Esse aluno, essa criança, não está fazendo aquilo de propósito, não está fazendo aquilo para nos irritar, para se opor a nós, mas é algo que a criança não controla. O TDAH é uma alteração química do cérebro, então existe um comando que a criança não consegue controlar. Por isso, a manifestação do TDAH. Na sala de aula, na igreja, o que nós podemos fazer para ajudar essa criança, para acolher a criança? Então, durante a classe. Dependendo do comprometimento do TDAH, essa criança, esse aluno, vai precisar de um professor ao lado, para ajudá-lo na regulação, na regulação do comportamento, na regulação emocional. Então, é importante que ele se sente próximo à professora. Se a professora for única na classe, então, que ela coloque esse aluno no primeiro banco, onde ela vai ter um acesso mais direto com ele. Se tiver a professora que possa sentar ao lado, também vai ajudar bastante. buscar a atenção da criança. Buscar como? Com pequenos toques, ou falando o nome da criança, não no sentido de chamar a atenção, mas dizer assim, o que você acha disso? Pedro, por exemplo. Pedir para ajudar, se for distribuir algum material, caderno, folha, peça a essa criança para fazer e explique a rotina. O TDAH, ele precisa de organização e de planejamento. Então, é algo que vai beneficiar toda a turma. Ah, mas nós já sabemos o que vai acontecer na aula. A aula é a mesma sempre, mas quando eu falo, quando eu organizo, a criança, isso é benéfico para a criança. Lembrando que a criança, ela está adquirindo essa função. Então, essa função já está internalizada em nós adultos, não na criança. Então, essa repetição não é ruim. Na igreja, sentar próximo à professora, fazer combinados antes do culto, combinados de comportamento, tá? E buscar a atenção da criança durante o culto, com pequenos toques na criança. Tendo cuidado para que você, professora, ao buscar a atenção da criança, não cause mais tumulto do que a própria criança no culto. Então, nós temos que ter cuidado para não interferir. Depois do culto e antes do culto, nós precisamos ter cuidado com essa criança. Dependendo do grau do TDAH, são crianças muito propensas a acidentes e também a dificuldade na interação social. Então, é responsabilidade dos pais cuidar deles nesse momento, sim. Mas nós, professores, também podemos ajudar. Qualquer dúvida, sei que tem muitas dúvidas, muitas demandas, podem entrar em contato conosco pelo e-mail acessibilidade.org.br que daremos a assistência necessária. A paz do Senhor!